Sonhando com a primeira habilitação? Vá agora mesmo no CFC Zilkowski, seja um motorista habilitado você também. Faça a primeira habilitação com pagamento facilitado. Aulas teóricas e práticas com os melhores instrutores. CFC Zilkowski, há 19 anos formando condutores. Dois casos de morte causados pela gripe H1N1, conhecida como gripe A, foram confirmados neste domingo. Os casos são de um menino de 7 anos e um homem de 35 anos, ambos da capital. Apesar de o secretário de saúde do estado, João Gabardo dos Reis, ter afirmado que aguarda a antecipação da liberação das doses de vacina pelo Ministério da Saúde para o dia 15 de abril, a Secretaria de Saúde do estado não incentiva as pessoas com sintomas iniciais de gripe A a procurar as emergências. O secretário afirmou que acha que os números não são alarmantes, mas houve uma antecipação ao previsto. O correto é que a população, quando tiver sintomas de gripe, procure o posto de saúde ou então os médicos particulares. Outros 7 pacientes com H1N1 tiveram o quadro confirmado no estado. A estimativa é que até o dia 25 de abril, a vacinação seja liberada nos postos de saúde para pacientes prioritários. Quero um lugar aconchegante e um bom almoço? Venha para o Recanto dos Sabores. Promoção imperdível. Bife livre por R$ 14,90. Promoção imperdível. Promoção imperdível.